Música Desde que eu fiz um aninho, quando eu conheci o Marcelo E quando você não conhece o trabalho, você... Eu fui apresentado por uma amiga, minha querida E ela tinha feito, mas particularmente eu não tinha visto o serviço dele E aí, acabou, né? Porque eu não tinha visto ninguém, desde então ele fez todos os nossos eventos Fez todos os meus filhos, minhas festas, fazer com a minha mãe, meus irmãos É...todo, já virou a família, né? Música É perfeito, assim, ele é dedicado, ele é mais do que um simples fotógrafo Ele realmente merece muito mais do que ele tem É uma pessoa muito especial Tenho certeza que ele ama o que faz, porque se não, não é da forma que ele faz É...eu assim, eu não abro, né? Música A Cris, depois, quando eu gastava com a Cris, com várias clientes, amigas É... É... O pessoal viaja lá... E é muito engraçado, mas é muito difícil Eu tô encontrando mais a Cris hoje nas festas Acho que do que os formulários dela Toda semana a gente se encontra... É... É... E aí as pessoas acabam com o nome, mas... Desta época... Isso é só chamar de novo, ele vai lá... E aí as pessoas vão, não conhecem E aí acabam também se ligam Então hoje, poxa, tá tudo de festa, né? Tá tudo de festa, né? Porque as pessoas não sabem mais o que acontece, mas eu sou eu, né? Música Eu fico muito feliz de sempre estar com a Cris, com a família dela Daqui a uns dias a gente vai fazer a casta da Nuno aí bem pra mim Ela já tá muito ansiosa, se nem consegue dormir E assim, é... Muita satisfação E muito trabalho pra você, né? Muito trabalho pra essa criança É muita foto É... Ela ama a foto, né? Ela ama a foto E assim, ela também, né? Eu fico assim, ela é obrigada de... De cultivar... Isso pra... Não tem medo com os filhos Não sei se ela... Chega na sala que tem a hora de levar um presentinho pro Marcelo Porque... Ah, ele é meu querido Ele... Ele traga também Ele faz tudo que eu quero Música 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 Obrigado sempre, eu queria também agradecer a Lívia por essa reunião aqui Só por exemplo, a Lívia, o Beidou é essa loucata também especial E assim, obrigado por passar aqui Exato, e se for mais e mais, mais estressa no seu trabalho Porque realmente se interessa Obrigado Obrigado Obrigado